Angola Até quando tudo isto? Até quando tudo isto? Até quando? Até quando vai fingir que não Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão Diz-me até quando? Até quando? Até quando vai fingir que não Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão Diz-me até quando? Até quando? Yo, até quando suportarás o inferno da relação? Pois o que ontem foi amor ou se tornou-se decepção Até quando, man, viverás na solidão? Porque te sentes sozinho no meio da multidão Até quando irás pra cama com o choro do irmão? Que acreditou em ti e hoje faltou-lhe refeição Que confiou em ti e tu não deste a solução Diz-me até quando enganarás uma nação? Em nome de um ouro, do petróleo e do cifrão E tu até quando deixarás que isso aconteça? Viverás em sonhos de mentiras e promessas Gravo moderno sempre atrás de recompensas Nada irá mudar se tu mesmo não começas Me deixes pra amanhã o que é de hoje, diz o bença Seremos mais fortes unidos, é bom te juntar É bom te juntar Até quando vais fingir que não? Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão? Pois não, até quando? Até quando? Até quando vais fingir que não? Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão? Diz-me até quando? Até quando? O segredo da vida é agir com sabedoria Parti para ação o melhor que apenas seria O teu conformismo resulta da tirania Daqueles que te castigam a vida todos os dias Tais farto das ideias que te fazem acreditar Pior que não mudar de ideias E não telas pra mudar-te Eu sei que as tens, mas as fizeste reféns Mas até quando vais temer aqueles que roubam milhões? Até quando vais oferecer sem abraçar a revolução? Se achar a vida mudança está na manifestação Manifestar ideias pensando nas melhorias Melhorias para todos, não só para as melhorias Sei que lá no fundo são essas as tuas ideias Até quando vais prendê-las? Sem viverlas e sem senti-las? Até quando uma cerveja será uma extra no jogo? Somos angolanos, precisamos ser o som Até quando vais fingir que não Que não é visível essa situação? Até quando é essa escuridão? Diz-me até quando, até quando Até quando vais fingir que não Que não é visível essa situação? Até quando é essa escuridão? Diz-me até quando, até quando Até quando viverás no conformismo, irmão Até quando vais assistir o mostrado da nação? Até quando serás moldado pela televisão Que tem como objetivo formatar o cidadão Até quando vais assistir essa separação Que nos leva a cada vez mais às garras da perdição Até quando serás tratado como um filho bastardo Que apenas por pedir é chamado de bandido Até quando serás tratado como um jovem qualquer E por shows e maratona ponho o futuro a perder Até quando serás deixado, até quando serás esquecido Até quando serás pisado, humilhado e coisificado Até quando, diz-me lá, vais ter que lembrar A bota do patrão, pra poder viver Até quando vais assistir os teus a morrer E por falta de atitude, nada poder fazer, nego Até quando vais fingir que não Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão Diz-me até quando, até quando Até quando vais fingir que não Que não é visível essa situação Até quando é essa escuridão Diz-me até quando Até quando Yeah, nego Até quando É preciso tomar uma atitude E para os manos que já tomaram O nosso forte rala-back Feito só de diversos negros, nego E para os soldados Quase ilusa até a vitória Yeah Yeah Legenda por Sônia Ruberti